filho você é o nosso glu 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 ele fica mais... Nossa, você tá toda suja. Gluglu, 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 gluglu. Você ama o papai? Papai faz gluglu, gluglu pra você. Gluglu, gluglu, gluglu. É o gluglu do papai. É o gluglu do papai. É o gluglu do papai. É o gluglu da mamãe. É o gluglu da mamãe. É o gluglu da mamãe. É o nosso amor. É o nosso amorzão. Vamos falar. É o gluglu do papai. Fala gluglu, mamãe. Gluglu, gluglu. É o nosso amor. Angu. Vamos falar japonês agora? Papai ama. Papai ama. Mamãe ama. Papai ama. Papai ama. Papai ama. Oh, meu Deus. Dá um beijinho. Papai ama. Papai ama. Fala, amor. Fala, em japonês. Mamãe ama. Mamãe ama, filho. Papai ama. Mamãe ama, papai ama. Lindão do papai. Lindão do papai. Lindão, 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 lindão do papai. Oh, meu Deus Papai ama você Fala, mamãe Mamãe ama Papai ama Beijo, filho Você vai ver isso aqui anos depois no YouTube Se existir ainda